A eleição de Jair Messias Bolsonaro à presidência da república é o evento mais impressionante da história política brasileira? As eleições de 2018 foram de fato paradigmáticas? Quanto daquela eleição é passageiro e quanto veio para ficar? Em resumo, o Brasil dobrou a direita? É para tentar responder essas e mais um punhado de questões que eu apareço aqui hoje. Muito prazer, eu sou Túlio Augustos, sociólogo e professor e convido você, minha caríssima, você, meu caríssimo, a ser parte aqui dessa discussão. Vim meter o bedelho aqui comigo, se inscrevendo nesse pobre canal, dando o seu like no vídeo se você gostar, deixando suas impressões aí nos comentários a respeito desses assuntos ou de qualquer outro. O nosso vídeo é sobre isso hoje, vídeo esse que já começou. Pois é, você já deve ter ouvido falar aquela frase de que no Brasil existem 211 milhões de técnicos de futebol. É muito repetida em tempos de Copa do Mundo, para ilustrar como todo brasileiro tem na cabeça uma formação tática, uma ideia do que deveria ser a escalação da seleção brasileira. Nos últimos tempos a gente pode aplicar essa frase dizendo que o Brasil tem hoje 211 milhões de experts em política. Sim, porque todos querem opinar a respeito de política, todo mundo tem uma opinião e sai dizendo coisas por aí. Por um lado isso é bom, porque revela o nível de engajamento das pessoas e de interesse da população nesses assuntos. Por outro lado, isso é muito ruim, porque intoxica o debate e dá a todo mundo o direito de sair dizendo as maiores asneiras do mundo com simples argumentos de... Pois é, para dar uma amenizada, uma filtrada nas asneiras que a gente ouve, por aí de vez em quando é bom recorrer a fatos, a elementos factuais, objetivos e criteriosos para embasar os nossos argumentos. E quem nos dá um bom receituário disso é o sociólogo Jairo Nicolau, que escreveu o livro O Brasil Dobrou à Direita, uma radiografia da eleição de Bolsonaro em 2018. Jairo Nicolau é sociólogo, professor na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e ele é autor de três outros livros. História do voto no Brasil, eleições do Brasil e representantes de quem? Eu nunca tinha lido nada do Jairo, mas li esse livro, gostei bastante e quero discutir essas questões com você aqui, com base nesse livro dele. Ele é um livro muito interessante para pensar a eleição do Bolsonaro, para pensar a questão política no Brasil, não apenas porque é uma opinião gabaritada, não, é muito menos isso. É muito mais pelo fato de ser uma reunião bastante objetiva de elementos para se pensar a questão eleitoral no Brasil. Nesse momento de tanta carência factual, de tanta carência de critérios de análise objetivos, o Jairo nos traz aqui uma série de análises gráficas e estatísticas a respeito do comportamento do eleitor brasileiro. Então, portanto, não é uma série de simples teorizações e achismos, não. Ele é bastante preto no branco nas suas avaliações com base em estatística, com base gráfica mesmo. Então, não há quase nada de especulação aqui nesse livro e muito de fatos específicos, o que, claro, engrandece bastante o debate. Em primeiro lugar, é sem dúvida que a eleição de Bolsonaro é uma eleição única, né? Porque não é raro nas democracias, nos sistemas eleitorais majoritários, que um candidato extremista seja eleito, né? Não é comum, aliás, é bastante raro, é bastante incomum que seja eleito um candidato assim. E sim, você tem todo o direito de gostar do Bolsonaro, mas ele é um extremista, pelo conjunto de ideias, de posicionamentos que ele abraçou e abraça ao longo da sua carreira, pelas posturas as mais distintas, ele pode ser considerado, sim, um extremista dentro do espectro político brasileiro. E não é comum que isso aconteça, que um candidato com esse perfil seja eleito, porque nas eleições majoritárias os eleitores mais moderados tendem a migrar para o adversário. Isso, inclusive, é muito, a grosso modo, o resumo do teorema do eleitor mediano. Eu já fiz um vídeo aqui que vai aparecer para você a respeito desse assunto. Mas a eleição do Bolsonaro é uma tremenda novidade, não apenas por isso, né? Ele vem de um micropartido, ele gastou menos do que se gasta para eleger um deputado federal, ele tinha o menor tempo de televisão, ele teve quase que uma completa ausência de moderação do discurso ao longo da campanha. E os números da campanha dele são impressionantes, né? Basta pensar que ele teve um tempo de TV 42 vezes menor do que o do Alckmin, que ficou muito atrás dele nas pesquisas, né? A campanha dele foi 87 vezes mais barata do que a campanha da Dilma, a última campanha, a campanha da reeleição da Dilma em 2014, né? E um ano antes de ser eleito presidente da república, ele tentou ser presidente da Câmara dos Deputados. E ele teve míseros quatro, quatro votos para ser presidente da Câmara. É claro que ele não foi eleito. E pensando por tudo isso, faltavam todos os critérios que até então eram característicos de um candidato eleito por Bolsonaro. Mesmo assim, ele é eleito. É para investigar, portanto, esse fenômeno, o que é que tem de novidade que o Jário Nicolau se debruça ao longo dos nove capítulos desse livro. Ele começa debatendo a nova legislação eleitoral, né? Essa campanha de 2018, ela tinha novidades muito grandes, que era o teto de gastos, né? Uma liberdade total na distribuição dos recursos por parte dos partidos, né? A única exigência é que 30% dos recursos ficassem com as candidaturas femininas, né? Isso foi aí um tremendo chamariz para corrupções de diversos tipos, né? Inclusive envolvendo o partido do presidente da república, o PSL, partido pelo qual o Bolsonaro foi eleito, né? Um dos ministros dele aí era considerado o cabeça, o pivô desses escândalos de corrupção. O Bolsonaro não deu muita bola para isso, manteve ele ministro lá, mesmo assim, em muito tempo. Foi a campanha com o menor tempo de horário eleitoral gratuito, apenas 35 dias. Então, uma série de mudanças que trouxeram novidades nessa questão. Esse debruça muito sobre também o elemento das pesquisas eleitorais. Há um chavão bolsonarista aí na praça de que as pesquisas eram forjadas, erraram feio contra o Bolsonaro, estavam perseguindo. Isso é uma ideia bolsonarista muito repetida aí, inclusive pessoas inteligentes que não são necessariamente bolsonaristas, mas o Jairo nos mostra, por A mais B, que isso é uma tremenda de uma falácia. As pesquisas erraram, sim, mas erraram muito pouco. E, no geral, erraram a favor do Bolsonaro. Sim, a última pesquisa da Datafolha deu que o Bolsonaro teria 57% dos votos, e ele teve em torno de 54%, 55%. A última pesquisa do Ibope deu que o Fernando Haddad, do PT, teria no máximo 22% dos votos, e ele acabou tendo 27% dos votos. E, no geral, as mudanças no comportamento do eleitor foram sendo todas elas mapeadas, pelas pesquisas. Então, essa ideia de que o Bolsonaro repete muito para os seus apoiadores de que as pesquisas eram todas compradas, forjadas, que disseram que ele não tinha chance, bom, elas diziam no início, quando ele, de fato, não tinha mesmo, parecia não ter mesmo, mas isso foi mudando, e elas foram acompanhando, todas elas, a movimentação. Vale lembrar que as pesquisas são uma fotografia, e a campanha é um filme, a pesquisa capta um momento que pode mudar com base numa declaração no dia seguinte, com base num debate no dia seguinte, com base numa facada, né, que foi o que aconteceu no caso do Bolsonaro. No caso da facada, inclusive, o Jairo se debruça sobre aquele episódio do atentado que o Bolsonaro sofreu em Juiz de Fora, em 6 de setembro de 2018, e ele é bastante criterioso a dizer o seguinte, olha, não dá para cravar que o Bolsonaro ganhou por causa da facada, como, inclusive, o Eduardo Bolsonaro sugeriu que o pai dele seria eleito no primeiro turno, depois do atentado, né. O Jairo mostra que as pesquisas já mostravam uma tendência de crescimento do Bolsonaro, e elas não nos permitem dizer, com elementos fáticos, que essa eleição não teria acontecido se não fosse a facada, não é? Porque o Bolsonaro já demonstrava um crescimento gradual, e esse crescimento se manteve após o atentado. Portanto, não dá para dizer que foi esse o fator preponderante, né. Ele investiga a questão da escolaridade pela primeira vez desde 2018, perdão, desde 98, da reeleição do Fernando Henrique, que um candidato da direita não perde nos segmentos de alta escolaridade, né, de média e de alta escolaridade, porque o PT ganhava em todos esses segmentos, né. O Bolsonaro consegue ganhar em todos os segmentos de escolaridade, alta, média e baixa. A questão de gênero, o Bolsonaro, que era um candidato muito pouco identificado com as mulheres, consegue ir ganhando mais votos femininos, né. Uma das explicações seria a preponderância dos evangélicos nessa eleição, lembrando que cerca de 70% dos evangélicos são mulheres. O Bolsonaro era o único, foi o único deputado que votou contra a PEC das empregadas domésticas, por exemplo, né, que davam mais direitos às empregadas e que era uma pauta, digamos, do universo feminino. A questão da religião, ele investiga bastante aqui, o Jairo, a questão da identidade negativa, né, de como o petismo e o antipetismo se tornaram os elementos definidores dessa pesquisa, né, dessa eleição. Normalmente você tem a identificação com uma candidatura porque você gosta daquele candidato, né. No caso da eleição do Bolsonaro foi porque você não gosta do PT, né, você não quer o PT e, portanto, você identifica com aquele que parece ser a encarnação do antipetismo, né. Foi também uma tremenda novidade na política, não apenas na política brasileira, na política em geral isso é um elemento muito raro. A questão das redes sociais, das fake news, né, 85% das fake news, segundo muitos levantamentos, privilegiaram o Bolsonaro, eram favoráveis ao Bolsonaro, né. Só pra gente ter uma ideia, as 10 maiores fake news foram compartilhadas 865 mil vezes só no Facebook, né. E não tô falando de visualizações, estou falando de compartilhamentos, né. O universo de pessoas que viu isso era extremamente maior. E claro que as fake news sempre existiram, né. O próprio Jairo relata um caso aqui nas eleições de 89, quando ele lecionava pra trabalhadores rurais no interior do Mato Grosso do Sul e um trabalhador chegou no fim de uma aula e perguntou pra ele é verdade que se o Lula for eleito eles vão acabar com o casamento e o governo vai tomar as nossas mulheres, né. Enfim, esse era um dos medos que as pessoas tinham, as pessoas menos escolarizadas tinham na época. As fake news sempre existiram, né. Só que com as plataformas digitais, com as redes sociais, WhatsApp, Facebook, elas ganharam uma dimensão incrivelmente nova, o que inclusive fez com que essas plataformas mudassem ali parte das suas estruturas pra tentar conter um pouco isso, né. Você sabe isso de perto, você com certeza tem uma tia aí que acreditou na história da mamadeira de piroca, você deve ter um primo meio terraplanista, né. Então você sabe que isso aconteceu bastante. Se você quiser estragar o almoço de domingo com discussão de política, o faça pelo menos com critérios objetivos, com elementos factuais. Por isso, pra você ler esse livro do Jairo Nicolau seria uma tremenda de uma ferramenta, né. Se você quer passar vergonha defendendo este ou aquele candidato, faça-o com base em, não apenas em meras opiniões vãs, né. Faça com elementos fáticos, o Jairo nos traz muito disso. É um livro muito simples de ser lido, mesmo pra quem não é versado aí nos temas das ciências sociais. É um livro muito pequenininho e muito fácil de ser compreendido por todos. Por isso, eu recomendo vivamente O Brasil Dobrou à Direita, de Jairo Nicolau. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.